Estamos de volta no programa Viver Direito com o doutor Renato Areias falando sobre o direito da pessoa com deficiência. No primeiro bloco a gente perguntei no finalzinho assim, quais direitos são esses, né? Então o que de mais importante a gente precisaria saber? E ele começou dizendo sobre a inclusão e segmentando para a educação. Mas existem outras grandes áreas e nós vamos conversar sobre elas agora. Inclusive que coliga a educação, né? Sim. É, igual a gente estava dizendo, dentro da própria questão da educação a gente tem que ter uma ligação direta com o pessoal da saúde, com a intersetorialidade com a saúde. Por quê? Eu dei o exemplo do autismo dentro de sala de aula. Hoje o meu menino, por exemplo, ele tem acompanhamento de fonoaudióloga, de terapeuta ocupacional, de psicopedagoga, psicóloga comportamental. Isso tudo influencia também no processo de educação. A escola, o modelo de educação, ela não consegue subsistir por si mesma. Ela é necessária o diálogo com as outras fontes de conhecimento, principalmente da área da saúde, para que o educador possa potencializar o desenvolvimento daquela criança que precisa de uma atenção ou desenvolvimento diferenciado dentro da sala de aula e proporcionar dentro a inclusão de fato. Porque o que é diferente, talvez seja dificuldade. Mas a forma de ensino e de acesso, ela tem que ser comum, para que a criança desenvolva da mesma forma que os outros colegas. A inclusão é isso. E isso é possível, né? Isso é possível. Isso é possível. Eu estava dando um exemplo. O autista, ele tem uma dificuldade de interação social muito grande. Não é importante que ele, ou não é necessário, ou é imprescindível, que ele aprenda sozinho. Não, ele tem que aprender da mesma forma que os demais. Isso tem que ser feito. Até porque isso, com certeza, eu acho que até desperta nele esse desenvolvimento cognitivo. Ele vai vendo um aluno, vai vendo o outro, vai reproduzindo e tudo mais. Isso. E a vontade até mesmo de interagir com as outras crianças. Isso é importante. O ensino, ele não é só intelectual. Ele abrange vários setores do desenvolvimento humano, né? E dentro dessa perspectiva, o aluno da educação, inclusive, ele deve se sentir acolhido com a turma e conseguir fazer as coisas de forma semelhante. Essa é a ideia da inclusão. E aí, nós vamos para uma série de desafios. A questão da capacitação dos professores, que é uma necessidade. A questão da estruturação da escola com a relação à saúde, igual eu disse. Tem que ter um diálogo facilitado entre a rede de ensino e a rede de saúde. Seja da rede pública para o encaminhamento já direto para a rede de saúde, sem precisar de esperar aquele tempo todo. Porque ele precisa desse acompanhamento urgente ali, de fono, de TO, enfim, de outras áreas. Também médicas, enfim, de um neuropediatra, de um psiquiatra. Então, é importante que haja esse novo olhar. Deve-se mudar tudo, tanto na educação quanto na saúde. E temos outros desafios, né? De inclusão. Nós temos o inclusão no mercado de trabalho também, que é uma questão importante já para cada criança. Por fases, né? Eles vão tentando fazer a inclusão por fases. Por exemplo, com relação à criança, vão tentar a educação com o ligado com a saúde. E aí, depois desse desenvolvimento, ainda tem esse outro desafio. Que é o trabalho, que é uma decorrência lógica, né? E é uma dificuldade também. Nós temos aí a lei de cotas, que prevê a necessidade das empresas em adaptar o quadro de funcionários para que possa dar oportunidade à pessoa com deficiência. Mas, às vezes, essa inclusão não é feita com qualidade. Nós vemos várias empresas contratando no papel e aquela pessoa não se desenvolve. Aquele jovem, aquele adulto não se desenvolve. Ele é encostado ali só para estar cumprindo aquele papel legal. E aí tem que ser feito um trabalho gigante dentro da empresa, com relação à adaptação desse trabalho. Como é que essa pessoa vai conseguir exercer as funções dentro daquela empresa de qualidade? Qual é o perfil dela? Tem que capacitar tanto a pessoa que vai trabalhar, quanto também a chefia imediata. Para que aquilo seja um ambiente de inclusão. Quem sabe até mesmo os próprios colegas. Por exemplo, uma dúvida que eu fiquei aqui. No caso da criança, da educação, da saúde, tem sempre alguns profissionais a mais. E quando a pessoa já vai para o mercado de trabalho, ela se sente sozinha? Tem alguém que acompanha? Sempre tem essa possibilidade. Nós temos uma modalidade que fala do emprego apoiado. Que é exatamente você ter uma pessoa ali para apoiar esse exercício do trabalho da pessoa com deficiência. Mas são casos específicos. O ideal é que seja capacitada a chefia dessa empresa para que ela saiba lidar com essa pessoa no sentido de potencializar o trabalho dela. O autista, por exemplo, ele tem um hiperfoco. Se você conseguir acessar esse hiperfoco do autista, ele vai produzir muito mais do que, às vezes, o outro funcionário. Então, eu brinco que a gente tem que ter uma chavinha de liga e desliga. Você tem que saber achar o ponto para que acione esse desenvolvimento da pessoa com deficiência. E ela sabe identificar isso? A própria pessoa pode falar na hora de uma entrevista, por exemplo, olha, eu tenho uma habilidade muito clara nesse ponto. Sim, até mesmo porque... Como é que é fácil para eles identificarem? Tem que ter um acompanhamento psicológico? Eu estou falando assim, a empresa identificar. Sim, vai depender da deficiência, do tipo de deficiência. Hoje nós temos a deficiência física e a deficiência intelectual. Então, se for uma questão de deficiência física, não tem problema. Ela tem preservado todo o cognitivo dela. Ela vai saber se portar daquilo com aquilo que ela pode contribuir de melhor. No caso da deficiência intelectual, que deve ter um acompanhamento médico e psicológico para ver qual é a capacidade de entendimento dela naquele momento para potencializar o trabalho dela. Mas vai depender. São vários os tipos de deficiência intelectual também, os níveis e os graus. Entendeu? Então, você tem desde aquela pessoa que tem um comprometimento reduzido, que consegue fazer absolutamente tudo, como outras que têm um comprometimento mais comprometido, vamos dizer, assim mesmo. E aí é necessário uma intervenção dos profissionais para ver o que ela pode se adequar. E é verdade. A gente acabou pensando muito nessa questão da deficiência ou intelectual, cognitiva e tudo mais. Mas realmente, quando você fala em direito de pessoa com deficiência, é abrangente demais. Deficiência visual, auditiva, física, enfim. São vários os tipos de deficiência. E todos eles têm essa dificuldade também no mercado de trabalho. Por exemplo, a inserção de um deficiente visual no mercado de trabalho é complicado. Você não tem empresa, na maioria das vezes, aptas a recebê-los. Você tem que ter toda uma tecnologia assistiva para que eles exerçam esse trabalho também. Apesar de que hoje, com a questão dos computadores, enfim, com a questão da informática, isso facilitou muito. A tradução. Os professores da audição, eles conseguem fazer isso. Conseguem exercer com plenitude todas as suas vocações, né? Mas é um desafio. Porque pode ser maléfico uma má inserção no mercado de trabalho. Ou uma má inserção dentro da escola. Pode fazer mal à pessoa se não for feita de forma correta. E dependendo não só da pessoa, mas também todo o seu sistema. Todo mundo. Então tem que ter um cuidado. Renato, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa o nosso tempo, mas sempre muito produtivo e objetivo. Então fique com a gente, não deixe de acompanhar os próximos programas. Sempre com um convidado especial, com um tema interessante para você. E não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.